O cenário de que falo é uma casa, feito casinha de bonecas, seu telhado alaranjado, as portas e janelas num tom fraco de azul. No chão da varanda, quadradinhos de cerâmicas, a escada da frente num tom cinza e mais forte a cor de cinza no corrimão. A árvore da frente com flores perfumadas e amarelas, muitos galhos, folhas soltas pelo chão, tudo no compasso acompanhando o vento brando e gostoso da manhã. O riacho no transparente límpido de sua água, seus peixinhos coloridos nadando de um lado para o outro. A pequena ponte fazia o trajeto deste jardim até o outro lado, próximo às bananeiras e às flores arrocheadas, a cor da ponte vermelha, deixando este cenário ainda mais belo. Umas pedras ao lado do riacho eram como bancos e todos os dias, nos fins de tarde, N sentava e ficava a pensar, a desejar um outro lugar fora deste paraíso. N é uma jovem moça, bela, seu cabelo como o amarelo do sol, usava uma trança comprida, caminhava por ali sempre descalça e suas mãos eram sujas de terra. Ela plantava todos os dias e cultivava cuidadosamente tudo de bonito que havia ali. É uma jovem solitária, desde o seu levantar ao deitar, desde o café da manhã ao jantar. Todas as tardes ela está junto a estas pedras ali no riacho, ouvindo ao longe vozes, ruídos, pequenos barulhos que não consegue distinguir. Eram vozes de crianças, diálogos de adultos, passos, correria. N não via nada, nem ninguém. Crianças, não mexam aí. Esta frase gritava em seu ouvido. N se sentia olhada, desejada, desejada, parecia que alguém acariciava seu cabelo, sentia também um beijo em seu rosto. E longe, muito longe, uma voz se despedia. Até amanhã, N. E N voltava para casa, confusa, carente, nunca entender o porquê daquele lugar tão bonito só para ela. Tentou muitas vezes ir além daquele cenário, na trilha atrás da casa, na rua de barro, do outro lado da cerca, em vão. Estava presa num mundo florido e perfumado, e sua solidão, sua companhia constante e cruel. Será que alguém um dia irá socorrê-la? N não lembra como chegou a este fechado e estranho lugar. Todos os dias, iguais, e quando a noite chega, um clarão reflete na água do riacho como uma espécie de lua, e a sombra da jovem repousa neste belo alvorecer. Enquanto isso, Jack, um moço robusto e atraente, com seu uniforme aberto na parte da frente, mostrando o peito, boné virado para trás, um balde na mão e uma vassoura na outra, entra suviando na sala de artes do Museu Lude. Limpa a poeira, ajeita o refletor para o quadro principal da sala, acaricia o cabelo da jovem sentada próxima ao riacho, desejando em pensamento estar ao seu lado, estar ao lado dessa bela jovem naquele quadro. Entrega-lhe um beijo no rosto e diz, Até amanhã, Eni, o paraíso de Eni, a tela mais visitada do museu. Solana Eni, o paraíso de Eni, o paraíso de Eni, a tela mais visitada do museu. Obrigado.